Matrícula das escolas SESI, Imersão Indústria e Seleção para o Programa de Formação de Jovens Lideranças. Esses são os destaques desta edição do Tá na Indústria. Olá, eu sou o Caio Tárcia, continue com a gente e fique por dentro das principais notícias da FIENG. Lembrando que você pode acessar cada assunto aqui na descrição do vídeo. Você é empresário ou empresária e tem entre 20 e 38 anos? Essa informação é para você. Estão abertas até o dia 17 de outubro as inscrições do processo seletivo do FIENG Jovem, Programa da Federação para a Formação de Lideranças com Propósito. Atualmente, o FIENG Jovem conta com 135 membros ativos de diferentes segmentos econômicos. A expectativa do presidente do programa, Matheus Pedrosa, é de que esse número passe de 220. Para participar da seleção, o candidato deve ser sucessor ou executivo em posição de destaque no negócio que atua. Os outros pré-requisitos são a disponibilidade de quatro horas mensais para as atividades do programa e o CNAE da empresa deve estar vinculado a algum sindicato associado à FIENG. Para mudar algo no mundo, é preciso uma nova liderança, uma liderança moderna, uma liderança com propósito. E é por isso que a FIENG Jovem conecta os líderes industriais do futuro para ir além e gerar impacto positivo no ambiente de negócio nacional. Se você tem mente aberta, capacidade de ir além das dúvidas e um mindset inovador, faça sua inscrição até 17 de outubro no nosso processo seletivo. Venha fazer parte dessa corrente do bem que muda o mundo e contribui para o futuro da indústria. Clique na descrição do vídeo e preencha o formulário de inscrição. Faltam poucos dias para a segunda edição do Imersão Indústria 2023. O mais importante evento do setor produtivo mineiro vai acontecer de 23 a 26 de outubro no Minacentro, em Belo Horizonte. Você pode garantir presença clicando no link que aparece na descrição do vídeo. Serão quatro dias com uma programação extensa de painéis e palestras sobre gestão e liderança, energia, meio ambiente, ISD, inteligência artificial, entre outros assuntos, além da conexão com importantes especialistas e empresários do mercado. O apresentador e empresário Danilo Gentili, o economista Sami Dana, o dirigente esportivo Theo Laborni e o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do SEBRAE, Carlos Meles, já estão confirmados como palestrantes. Entre no site fieng.com.br barra Imersão Indústria e confira todas as informações sobre o evento. E o assunto agora é educação. O SESI está com matrículas abertas para educação infantil e os ensinos médio e fundamental de 2024 nas unidades da Grande BH e também do interior do Estado. Os interessados podem acessar fieng.com.br barra SESI e seguir o passo a passo da matrícula. Em sintonia com as melhores práticas e conceitos em educação mundial, as escolas SESI adotam uma metodologia que privilegia o desenvolvimento integral dos alunos, buscando o aprendizado tecnológico e o estímulo de valores e virtudes. No SESI, os estudantes são protagonistas do próprio aprendizado, a partir de práticas de inovação e criatividade. E se você gostou desta edição do Tá Na Indústria, comente aqui embaixo. Para ficar bem informado, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!